Bom dia, eu estou aqui com a Side by Side BRS62C e dependendo da quantidade de água que ela filtra ou tempo ela acende a luz de solicitar filtro e depois aqui embaixo tem uma de trocar filtro eu comprei o filtro novo eu não troco toda vez que acende a luz não, como eu só uso ela para fazer gelo porque a gente não usa a água da porta eu acabo passando um pouco mais esse é o filtro tem as duas pontinhas eu vou deixar aqui e vou substituir então ó, filtro de água só o original ele parece ser um pouco mais bonito então eu vou pegar esse aqui agora isso aqui é para cima isso aqui é para baixo só é para cima apertou e foi depois que faz isso a geladeira ela fica o filtro precisa encher de água então o que que eu faço aqui ó a gente precisa esvaziar todo o reservatório de água é assim que diz o manual é assim que diz o manual reservatório eu acredito que ele já esteja cheio de água já porque o reservatório lá do fundo da geladeira é 600 ml pronto e aí para tirar a mensagem do filtro tem um botão para resetar o filtro é só segurar 3 segundos ele pronto filtro de novo é isso aí pessoal